Olá pessoal, eu sou Maria Eduarda Viana Cardoso, sou aluna de graduação do curso de Enfermagem da Universidade de Brasília do Campo Ceilândia. Hoje desenvolvo meu projeto de iniciação científica dentro do laboratório Ecos Observatório do Erro, sob orientação do professor Cláudio Lorenzo, do campus Darcy Ribeiro. O nome do meu projeto se chama Verdadeiro ou Falso, análise das informações sobre saúde verificadas na pandemia. Bem, a pandemia pelo Sars-CoV-2, comumente conhecido como coronavírus, trouxe consigo rápida propagação de doenças e de informações, dentre elas informações e argumentos não condizentes com a realidade. Entretanto, parece que mais acelerados que a propagação do vírus, foram o pânico e o temor consequentes da rápida disseminação, principalmente no meio digital. Especulações e notícias falsas sobre o novo fenômeno, caracterizado uma infodemia. A partir disso, tem-se como objetivo deste estudo analisar o conteúdo das informações da pandemia, que foram verificadas pela agência de fact-check boatos.org, durante a primeira onda de casos e óbitos por covid-19 no Brasil, que impactam a saúde pública. Inicialmente foi definida a pergunta noticiadora, em seguida coletados os desmentidos no site boatos.org na aba coronavírus, que posteriormente foram exportados para uma planilha do Excel, assim sendo formada uma base de dados para, assim, serem selecionadas as notícias que atenderam os critérios de fusão para este estudo. A categorização das notícias foi realizada conforme as categorias do próprio site, que são Brasil, ciência, entretenimento, esporte, mundo, política, religião, saúde e tecnologia. Para realizar a análise dos discursos das pequenos e dos desmentidos, utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo Lawrence Bardun, com a finalidade de obter resultados qualitativos a respeito da realidade dos fatos sobre a pandemia por covid-19. Foram obtidas e analisadas 462 notícias referentes à primeira onda de casos do norte covid, das quais 10 pertencem à categoria Brasil, 12 a ciência, 26 a mundo, 36 a política, 9 a religião, 116 a saúde, 13 a tecnologia e nenhuma categoria relacionada a entretenimento e esporte, por não serem consideradas relevantes para a contribuição da saúde pública. Importante ressaltar que, dentre as notícias relacionadas para análise, percebe-se que grande parte das notícias tem temáticas semelhantes, envolvendo práticas integrativas complementares de saúde, discurso de autoridades políticas e ou sanitárias do Brasil, teorias da conspiração, discurso sobre criação e disseminação do vírus, discursos disseminadores de ódio. Realizada a análise dos resultados obtidos, percebe-se que mesmo após mais de um ano de duração da pandemia por covid-19, ainda a repercussão das notícias falsas já desmentidas, evidentemente que vão em desencontro com as recomendações sanitárias da Organização Mundial da Saúde. A produção de verificados das agências de checagem das pequenas assume um papel importante na construção do senso crítico da sociedade, principalmente do Brasil, que vive uma era de negacionismo e sensacionalismo científicos, personificados nas narrativas de autoridades políticas, figuras públicas e figuras que não verificam tanto a veracidade quanto a origem da informação, dando, assim, brecha para a formação de uma lacuna educacional que reflete indiretamente no sistema de saúde. E é isso. Muito obrigada.